Se você pretende trocar de carro, se você está querendo vender o seu carro, JCA Automóveis. Tudo bom, Antônio? Tudo bom. Traga para cá seu carro, vamos lá. Está pagando bem no carro do carro? Opa, com certeza. Inclusive, atrás da gente aqui, se você é empresário que está precisando de um caminhãozinho, tem essa aqui que está com um preço bem legal, essa HR Turbo 2021. Está novo esse caminhão? 48 mil quilômetros. Novinho, novinho, novinho. Tem HB20 também? 22 completíssimo, 1.0. São carros novos que vocês encontram aqui na JCA Automóveis City também. 2015 automático, mais couro, bem ouvido. Bonito, bonito. Tem centro, está bonito o centro, hein? Com certeza, completasso automático. Esse Polo é um Highline, isso aqui? Highline 19 com 35 mil quilômetros. Está bonito demais, 2019. São carros impecáveis. Estou mostrando uma parte do estoque, mas tem muito mais para você. Esse Fiat aqui, olha. Com certeza, 2021 é o track completíssimo, 1.3. 1.3, olha o teto dele, é um carro diferenciado. Você vai encontrar a Duster também, essa é uma Dynamic 2017, está bonita. Isso, é o .6 mecânica. Esse aqui está zerado, esse carro, hein? 2023 com 3 mil quilômetros, é o Creta. Creta, só 3 mil quilômetros, gente. Vem aproveitar a oportunidade, tem Renegade também, essa aqui é de 2022. Já é um modelo novo, 1.3, 22. Bonito demais. Esse aqui, olha, é o que? Zibic LX20, único dono. É uma cor azul bonita pra caramba. Com certeza. Ó, tem outra Renegade aqui, Antônio? 19 também, esporte completíssima, boa, nova. Eu sei que você está fazendo troca com troco. Com certeza. Você facilita a entrada no cartão de crédito. Cartão de crédito, troca com troco. E aqui é bom, o cliente já resolve tudo na hora e leva o dinheiro na hora. Isso é excelente. Além de ele pagar muito bem no seu carro, aceita a moto também? Pegamos sim, com certeza. Bom, vocês estão no mercado aí desde 1988, ou seja, JCA Automóveis é tradição e confiança desde 88. Carvalho de Mendonça e Santos? Positivo. 321 a 319. Vem pra cá, faça um ótimo negócio e saia de carro novo. Agora já. JCA. Valeu, Antônio. Beleza. Beleza. Beleza.